O pai se tocar que o filho dele, aquele de 12, 13 anos, que já começa a ter aquelas amizadezinhas daquele moleque e tal, qual que é o primeiro... O primeiro é o procedimento. Não, não. O primeiro lance que ele tem que pegar. Qual é a primeira caguetagem que o filho dá? Você tá ligado? O cara fica muito louco. Ele acha que não tá... É. Quais são os sinais? Ele acha que ele tá, né? Ele tá... Ele acha que o pai não tá se tocando. Mas como é que o pai pode ver que o cara ali, o moleque aqui naquela hora, ele tá muito doidão? E qual é a primeira providência que ele tem que ter? Bom, excelente pergunta. Você vai suspeitar do filho, primeiramente, quando ele abandona os seus compromissos. Deixa de estudar, começa a ficar meio vagabundão e tal. O seu modo de falar muda, começa a usar muita gíria. De repente, começa a aparecer com bens que ele não teria dinheiro pra comprar. E o usuário de maconha é quem mais marca nessa hora. Porque a pessoa... Ele sofre de algo chamado síndrome amotivacional. Meu, o cara deixa de tomar banho. Ele começa a ficar fedido, só usa roupa suja, fica com aquele palavreado de usuário de maconha. Então, o que ele deve fazer? Buscar um profissional. E quem é o profissional que vai auxiliar? São três frentes. Ele vai precisar de um apoio de um médico, ele vai precisar, de repente, de um psicólogo, e o apoio da religião é muito importante também. O apoio espiritual. E lógico que a gente não defende nenhum tipo de denominação religiosa, mas o apoio espiritual é muito importante nessa hora. Esse é o grande detalhe. Então, um pai que está com um problema, com um filho, ele tem a oportunidade de mandar um e-mail para esse e-mail que você falou, procurar a ajuda do DENARC. E qual é essa primeira... Como é que é essa primeira ligação entre o DENARC e o pai? Vai chamar o pai? Vai trocar uma ideia? Legal. A divisão de prevenção e educação, ele tem um setor chamado de tratamento e encaminhamento. É um policial formado em psicologia que vai receber esse consumidor, esse usuário, não como um bandido, como um ser humano que está precisando de ajuda. E aí, ele vai iniciar um trabalho terapêutico, dependendo do nível. Todo o trabalho é feito com todo o sigilo na própria divisão e ele é devolvido para a família. A família é atendida também, porque a família acaba sofrendo, eles são os codependentes. E dependendo, infelizmente, do nível de dependência química, nós encaminhamos para os órgãos de saúde pública do Estado. Por exemplo, o cratódico que fica ali na luz em São Paulo. E o, normalmente, o primeiro contato, não vou falar da criança. A criança também, porque a criança, a gente sabe que hoje, infelizmente, com 8, 9, 10 anos, a gente já tem crianças que acabam cheirando cola, ou cheirando uma benzina, começam com essas bobeiras, até chegar ao primeiro baseadinho e tudo mais. qual é o cuidado que o pai tem que ter e a mãe tem que ter justamente para evitar esse tipo de coisa? Começa na escola, começa com os amiguinhos do bairro, como é que é esse início aí? Então, a responsabilidade total é dos pais, primeira coisa. Não é da polícia, não é do padre, não é do pastor, a responsabilidade é dos pais. E fornecendo o quê? Informação real, informação científica. Por isso que a DIP forma agentes de prevenção e focado nos pais e professores. Esse é o trabalho. Dando a informação correta, ele vai ter a opção pelo não uso. A própria ONU vai defender que alguém que passa por um trabalho preventivo, ele tem uma maior capacidade de não errar. Então, tudo começa pela educação. Quando falhou, tudo cobra. aí vem a polícia e reprime o problema. Mas começa, então, com bate-papo dentro de casa, aproximação, e entender que o consumo de drogas não é coisa de vagabundo em ser preconceito, não é coisa de marginal em ser preconceito. Quem consome drogas? Seres humanos. Seres humanos que, às vezes, estão doentes, seja na parte física, psicológica, tal. Então, assim, é tratar como um ser humano complexo que precisa de ajuda e, portanto, quanto mais nós prepararmos melhor os pais, melhor os filhos serão em casa. vamos lá, vamos lá. Tchau.